Na Índia, o que um dia foi um canal, agora é uma imensa coluna de resíduos plásticos. Um cenário enfrentado diariamente pelos habitantes de Taimur-Nagar, na periferia de Nova Delhi, uma das cidades mais poluídas do mundo. Sacolas plásticas, embalagens de alimentos e outros restos chegam através de um cano de águas residuais ao subúrbio de Taimur-Nagar, em Nova Delhi. Cães, galinhas, cabras e até vacas procuram comida no meio dessa massa de plástico, enquanto crianças buscam bolas e garrafas de plástico. Aqui há muita sujeira, as crianças ficam doentes o tempo todo. Ninguém se incomoda com elas e com o fato de que não deveriam sofrer assim. Taimur-Nagar não é um caso isolado em Nova Delhi, nem em outras cidades indianas invadidas pelos resíduos. A Índia é, este ano, o país anfitrião do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na terça-feira com o tema Sem Poluição por Plásticos. Para a data, a Índia prevê a limpeza das praias, uma exposição sobre tecnologias verdes e instalações artísticas. O país gera mais de 5,5 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano, segundo números do governo. O primeiro-ministro indiano, Nahendra Moody, prometeu limpar o país antes do fim de seu mandato, em 2019. Segundo uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde, 14 das 15 cidades com pior qualidade do ar do mundo estão na Índia. A Índia é uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde,